Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal TechProCell Aqui galera, eu vou ensinar a vocês como ligar o seu Samsung Galaxy A30s Vocês podem ver, A30s, celular muito bonito galera Com o botão Power quebrado, danificado com problema, ok? Galera, esse celular aqui, o A30s, realmente está quebrado o botão Power Eu não consigo ligá-lo, porque o botão afundou Eu vou ter que abrir o celular e verificar se é o botão interno ou externo Para fazer a troca, a substituição do mesmo, ok? Vocês podem ver Aqui galera, eu vou ensinar a vocês, caso vocês não querem gastar seu dinheiro para consertar Porque eu sei que consertar é um pouco carinho, tem que ter a tampa traseira colada para ter acesso, enfim Se você não quer gastar dinheiro, quer poupar o dinheiro para depois Então, quer ligar o celular galera, vocês viram no canal certo Galera, eu vou fazer esse vídeo aqui sem enrolação, ok? Agora, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um cabo, ok? De boa qualidade Qualquer cabo também aí, né? Tipo C, né? Que ele é tipo C Galera, vocês vão tentar aí no seu computador, ok? Já peguei aqui o PC como exemplo, notebook, computador Galera, vocês podem tentar na televisão, ok? Que tem a entrada USB Então galera, vocês vão testar em outros aparelhos que tem entrada USB, beleza? Aparelho de som, enfim Eu fui tentar com a caixinha de som, galera, eu não consegui Então, pelo PC, eu tenho certeza que ele vai dar certo Aqui, eu vou conectar aqui para vocês verem, ó No PC Ó, ele está desligado mesmo Vou botar para vocês verem que ele vai começar a carregar Beleza, ó, eu botei Vou aqui aguardar para vocês verem melhor Não sei se cai, ó Começou galera, ó A carregar, tá vendo? Para vocês verem que ele está desligado, ok? Beleza Está desligado mesmo Aparecer a ponta da bateria, ok? Perfeito, agora vocês viram aí Está 100% de carga de bateria Galera, não precisa estar 100% de carga Qualquer carga da bateria serve, ok? Galera Vocês vão colocar, né? No seu computador, notebook, enfim Vocês vão colocar o cabo Aqui, galera, com esse, né? Com essa pontinha do cabo aqui Antes de vocês conectarem no seu celular Vocês vão pressionar os botões de volume Mais e menos, ok? Ó, mais e menos Vocês vão pressionar os dois botões O botão power está aqui, ó Ok? Está aqui o botão power Ó, está aqui embaixo Aqui o botão de cima Mais e menos, ó Mais e menos E vocês vão conectar agora sim No seu celular No A30S Ok? Espera um pouquinho Espera Solta os botões, galera Quando aparecer essa tela azul Ok? Já pode desconectar, né? O cabo USB E aqui, galera Ele está perguntando Se eu quero entrar em modo download, galera Beleza? Botão mais e menos Ó, o mais Ele vai continuar E vai entrar no modo download O de baixo, o botão menos Ele vai cancelar E vai reiniciar o telefone, ó Reiniciar o telefone Ó, galera O botão menos, está vendo? O botão power está aqui, ó O botão menos, ó Ó Cliquei no botão menos De baixo Ok? E ele automaticamente Vai ligar Beleza? Sem precisar Pressionar o botão power Galera, esse método aqui também Saiu para entrar em modo download Apenas clicar no botão de cima Ele vai entrar em modo download Aí vocês passam Home, Fire, enfim Ok? Então, galera Ele está começando a iniciar Ok? O A30S Da Samsung Passa a passo Para vocês que não querem Gastar dinheiro Para arrumar o botão Se estão precisando Urgentemente, né? Para tocar o alarme Mandar missão para alguém Entrar no site Enfim, ó Eu espero que esse vídeo, galera Tenha ajudado vocês Ajudado Ok? Aí ligou, galera Agora sim Agora vocês vão Usar normalmente o seu celular Ok? Galera Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus